Estou em Aparecida do Monte Alto e vamos agora falar com Vitor, ele pai e tem o Vitor Vitinho E também sua mãe já está há 50 anos estabilizados, trabalhando aqui na cidade de Monte Alto, no distrito de Aparecida do Monte Alto Estamos com o proprietário, o Sr. Vitor Amélio Pereira Marquinhos, mais conhecido como Vitão, é isso? É Tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus, estamos lá no mundo aí 50 anos estabelecidos nesse local? 50 anos, graças a Deus Como que é isso aqui? O senhor começou, o senhor comprou esse bar? Comprei esse bar fechado, trabalhei na festa um ano, ele não era meu ainda o bar, eu fiz a festa da Aparecida porque era uma festa muito grande E deu pra mim comprar um bar e sobra um dinheiro pra montar, deu pra mim comprar um prédio e sobra um dinheiro pra montar o bar Em 1969 O senhor é nascido hein, Fernando? Nasci aqui na Aparecida quando chamava Montesina Poxa, aqui o local não era Aparecida? Não, era Montesina em 1948, depois transformou pra Aparecida do Monte Alto E esses tempos atrás lutaram pra montar Montesina aí e não conseguiu Que coisa hein E depois o senhor também partiu pra política? Política, junto com Elias Bador O Elias que convidou o senhor, se foi lá E por três mandatos o senhor esteve à frente da Câmara Municipal fazendo o trabalho E um ano de subprefeito O primeiro subprefeito que esteve aqui foi o senhor? Foi E naquele ano o que o senhor trouxe para o local aqui? O primeiro lugar foi a ambulância Primeira ambulância que teve aqui foi na sua interferência Foi através do pedido meu Aí depois a gente vem trazendo as coisas devagar né Fez Velório Fez a coab grande, setenta e poucas casas Calçou o cemitério Fez um velório muito bonito Que na época a turma achava que não devia fazer nada do local Hoje eles adoram o velório ali né A igreja lá embaixo? A igreja lá embaixo Fez um trupeão três aqui na Aparecida Fez banheiros pra todo lado Trouxe duas, três peruas pra trabalhar na escola Na época o Elias tirou trinta e poucas peruas lá E com loucura no São Benedito que o povo vê Ele mandou três pílios a tacar naquela época Então a gente fez um trabalho aqui Eu acho que até bom Esse aqui é o bar mais antigo daqui do local? É, no momento é agora No momento é Quer dizer, é tradicional né? É, é tradicional E abre todos os dias, não tem dia que fecha? Todo dia, todo dia Não tem feriado, não tem dia santo, não tem nada E abre cedo e só fecha à noite Enquanto tiver o último aqui? Enquanto tiver um, nós estamos lá Nós estamos aqui, se eu fizer Tá certo Dessa Deus Muito bom E tem também o Vitinho, né? Ele que é o Vitor Pereira Marquinhos Tem o mesmo nome, só não tem o Amélio E tem o filho dele que chama Vitor também Vitor Roco também Por isso que o bairro chama Três Vitos Ah tá Bem pensado né? Quer dizer que é uma dinastia Vem de pai pra filho E se bobear vai chegar no filho também No neto É Ele me ajuda já na Agora quando tem uns eventos que a gente faz Daquilo, quando eu preciso de ir em Romaria Tem umas Romarias muito grandes Quando tem festas, alguns finais de semana Ele vem sempre ajudar também Já tá pegando o jeito Vitinho, vocês também fazem um trabalho aí Junto com a festa também, né? O pavilhão Aos festejos A própria igreja, né? Vocês têm feito um trabalho ímpar aí Graças a Deus Meu pai já foi presidente da festa Eu tive a oportunidade Nesse último ano Ser presidente da festa aqui do distrito Que é uma responsabilidade grande, né? Fazer festa não é fácil, não Às vezes não agrada todo mundo Mas graças a Deus foi boa Nós temos uma comissão maravilhosa Um padre muito bom Muito maravilhoso Nota 10 Que tem ajudado muito E as coisas estão melhorando Graças a Deus E eu me lembrei também Que você chegou aí O senhor, né? Há 10 anos atrás Agora em fevereiro Nós vamos fazer a décima festa Do Hospital do Câncer E na primeira Veio o Mocó que é paraíso E o senhor Teve aqui Eu filmei Filmou Fez uma reportagem Onde eu vi essa semana O Josemar mandou pra mim E até eu te falei Que eu mandei pra você E mandei também pro Pastor Que é o Mamão Nosso amigo Alberto Alberto Mamão Que trabalha Filho do Todo mundo conhece Filho do Saudoso Em Olhemo, né? Filho do Saudoso Além do mais Eu tenho uma reportagem também Feita na época Com o Padre Tonon Quando a igreja Ainda era branca Pequena E ela está No YouTube também No dia que teve A inauguração também Do pavilhão Que teve Roberto Meirinho Estia aí também Está gravado Está no YouTube também Graças a Deus Estão aumentando E a gente vê assim O distrito Que está ganhando com isso Está aí Vocês vão vir filmar Daqui a pouco Que lindo Que ficou aqui Então eu acho Que o distrito está Graças a Deus Melhorando A cada dia que passa E isso é bom Pra população O interessante também Que você teve duas vezes Já a frente da Câmara Municipal E também lutando E por coincidência também Ganhei do deputado André do Prato Que eu nunca tive daí Um parceiro Um amigo Ele doou pra gente Uma ambulância novinha Aqui pro distrito também Então meu pai Trouxe uma ambulância E eu consegui Uma ambulância também Que está aqui Uma ambulância nova Que a prefeita também Na época da Silva Deu uma contrapartida Pra poder estar ajudando E a ambulância ficou Com o distrito aqui Que é uma maravilha Porque eu sempre falo Monte Alto Tem vários postos Postinhos Em todos Em todas A sua trajetória Em cada bairro Tem um postinho Tem o pronto-socorro Tem a Unimeiro E aqui quando o posto Está fechado Nós temos uma dificuldade enorme Graças a Deus Essa ambulância Serve muito o pessoal Que precisa Vitinho Também se está à frente Também no Trabalho com A parte esportiva Tem um campo muito bonito Tem torneios Se disputam campeonatos Está sempre à frente Juntamente com outras pessoas Fazendo esse trabalho Tem uns amigos aqui Incansáveis também Que trabalham com a gente O Ivan O Adrianinho O pessoal que ajuda Outros que já ajudaram E não fazem mais parte Mas quando você toca O assunto do esporte Aqui A gente deve Uma grande obrigação Ao Silvio Inocencio Pereira O Silvio que mora em Monte Alto Foi funcionário público O Silvio tirou muito do bolso Para ajudar aqui Quando não tinha Ajudou muito Nessa parte do esporte Ele saia depois das 5 horas Ele trazia os funcionários Para poder estar ajudando Para poder estar fazendo As coisas no campo Para poder estar como está Então A gente segue Da sequência De um trabalho Que o Silvio fez Muito importante E sempre que a gente Fala do campo Eu tive a oportunidade De dar o nome do vereador De dar o nome do campo Para ele Do vestiário O campo Foi dado o nome De Fernando Fumagalli Uma ótima homenagem Também Fumagalli que é daqui Um profissional Uma pessoa nota 10 Que ajuda Que sempre está ajudando De Monte Alto Foi o primeiro campeão paulista Jogando Ele jogando Sim Ele conseguiu Fez uma história bonita É uma pessoa muito boa Uma pessoa que nunca apareceu Em coisas erradas Isso para a gente É um prazer Levar o nome daqui Sempre em coisas boas E ele gosta muito E cultua muito Esse local A família ainda está Residindo aqui Os pais deles moram aqui Perto do campo E ele sempre que pode Ele está por aqui também Encerrou o seu trabalho Agora ele está Tentou trabalhar Foi convidado Para trabalhar Como diretor Trabalhou esse ano Serviu de experiência Vamos ver o que ele vai Pensar agora para frente A tendência da ele É arrumar o espaço dele Mas grande pessoa Grande amigo Nota 10 E tinha mãe Como é que chama? Medicina Anacarato Martins Estava até há pouco aqui Agora teve que se azentar Um pouco Foi em casa Mas está sempre aqui Ajudando a gente Como eu disse Os amigos falam Que aqui o bar 3 dito Mas quem trabalha mesmo É minha mãe Sim É difícil ter um ambiente Assim familiar E vocês conseguem Congregar tudo isso E aqui está sempre Um horário desse Acostumado a ter muita gente É que hoje Está tendo um torninho de truco A gente tem um grupo E hoje em Canto O Rodrigo Estão tudo lá Mas tem um horário Que dá muita gente Aqui também Agora é um horário Mais devagar E vindo à missa Depois que sai à missa O pessoal acostumado Em tomar um cervejinho Vai no pastel Comer um pastel Mas é sempre bem visitado aqui Graças a Deus Só me resta parabenizar pelo trabalho É incansável que vocês têm Valoriza a batalha pelo bairro aqui Espero que vocês consigam Aqui eu nasci Aqui eu fui criado Aqui a gente ganhou a vinda da gente Como eu disse Fora da entrevista Vou aproveitar e falar Também eu Quando vim a Deus Chamar a gente Aqui eu nasci Aqui eu fui criado Aqui eu quero ser velado E aqui eu quero ser enterrado E agradecer Você também Para a oportunidade de apoio E agradecer A todas as pessoas A todos Que participam no dia a dia E que ajudam o distrito Seja de uma maneira Seja de outra Seja no torneio de futebol Seja na festa do Hospital do Câncer Seja em Romarias Mas a pessoa está sempre Lembrando e ajudando aqui E é por isso que aqui está crescendo Graças ao apoio Desse pessoal de fora Que ajuda muito Um de uma determinada forma Outra de outra maneira Mas que estão sempre Ajudando o distrito É isso que a gente se interessa Espero que tenha bastante longevidade Sucesso E que continue perpetuando Por muito tempo ainda A gente agradece Em pedido a Deus Por sempre estar aqui Para poder estar ajudando E valorizando a todos Que residem aqui Neste local aqui Encantador da cidade de Munique Encantador Que todo mundo ama Ver as festividades aqui daqui O tamanho do pavilhão Que ficou hoje E no dia 7 Que foi no sábado 7 de setembro No outro dia É o dia da padroeira Com tudo aquele tamanho Do barracão Ainda precisou de colocar 150, 200 Jogos de início Quem não quebrou dessa vida Mas isso não é difícil Tudo de bom Muito mais sucesso Muita saúde Que dê tudo certo Para prorrogar por muitos anos A frente de Aparecida Sempre fazendo o bem Para todos Muito prazer Muito prazer Muito prazer de você ter vindo aqui E fazer essa reportagem Que a gente Dificilmente até Às vezes acontece isso Então muito obrigado Pelo reconhecimento E por tudo que a gente Tá bom? E um feliz Natal Um próximo mundo novo Cheio de saúde E amizade Valeu E um feliz Natal 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 E um feliz Natal